ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem mata a própria esposa e fere oito pessoas no Monte Sinais, zona norte da capital. Grávida é encontrada morta dentro da Santa Casa de Misericórdia no centro da capital. E o marido é o principal suspeito. Tiroteio entre facções rivais assusta moradores do Prozamin na Raiz, zona sul de Manaus. Eleições termina prazo para registro de candidaturas ao governo no TRE. Taxistas e mototaxistas fecham a Avenida Brasil em manifestação contra transporte irregular em Manaus. E você acompanha a situação dos agricultores de Manacapuru. Ramais intrafegáveis impedem o escoamento da produção. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Um homem matou a própria esposa e feriu oito pessoas no Monte Sinais, zona norte da capital. A estudante Janaine Bueno foi assassinada a golpes de terçado pelo próprio esposo Anderson da Costa Silva. Ela iria concluir o curso de técnica em enfermagem em setembro. O crime foi durante uma festa de aniversário na casa deles, no Monte Sinai. Tudo aconteceu na frente da filha da vítima. Segundo os familiares, Anderson não aceitava o fim do relacionamento. Até o nosso sabe, ele não era agressivo, só ficava jurando ela. Ele falou que se um dia tivesse que deixar ela, ele preferia matar, porque se não ficasse com ele, não ficava com ninguém. De acordo com a família, Anderson ficou com ciúmes da esposa, porque ela estava conversando com o próprio primo na festa de aniversário. Depois, eles discutiram. Foi aí que ele desferiu vários golpes de terçado em Janaine. Logo depois, ele ainda atingiu mais oito pessoas. Inclusive, a mãe da vítima. Pegou a faca, foi esfaqueando ela. Ela, pelo amor de Deus, não me mata, pensa na minha filha. Aí ele também ficou furando ela, botou a faca no peito dela e já foi torcendo a faca. Deu seis focadas nela. Aí a mãe dela correu em cima com a outra irmãzinha dela, só eram elas três. Aí ela bateu uma pedra na cabeça dele, ele passou uma faca na perna da mãe dela. Aí a mãe dela, ele conseguiu tomar o teçado dele, aí cortou a perna dele, a mãe dela. Protegendo, caiu na frente para poder proteger a filha dela. Depois de ter matado a mulher, a notícia se espalhou pelo bairro e Anderson foi agredido por pelo menos 15 moradores na Avenida Francisco Queiroz, principal via do conjunto. O carro do suspeito também foi incendiado. Ao tentar fugir das pauladas e terçadadas, ele foi atropelado por um carro. O condutor pensava que era um ladrão. Anderson foi encaminhado a um hospital da Zona Norte e depois à delegacia da mulher, onde foi preso. E uma mulher grávida foi encontrada morta dentro da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. O marido dela é o principal suspeito. Foi na parte de trás da Santa Casa, onde moradores de rua costumam dormir. Foi Jusciana quem viu o corpo primeiro. Eu vi ela caída no chão, ela estava morta. O mais conhecido é mulher do sapo, mas é buchudinha que mais chamam ela, porque ela estava grávida. A vítima, a Leidiane Souza Ferreira, de 20 anos, estava grávida de 8 meses e vinha sendo ameaçada, segundo a avó. Eu disse pra ela sempre, Leidiane, minha filha, vem embora pra casa, constrói um quartinho pra tia Guido, não tem necessidade de estar pela rua. Descobri que ela era usadora de droga, mas sem brigar com ela. A polícia militar isolou a área. Tráfico de droga, prostituição, inúmeras situações que ocorrem aqui, que a polícia militar até tenta combater esse tipo de situação, mas são muitas ocorrências aqui. Segundo o delegado que investiga o caso, a suspeita é de assassinato. Tudo indica que ela foi assassinada, porque tem duas perfurações a priori na região ucraniana. Essa não foi a primeira pessoa que acabou assassinada dentro da Santa Casa de Misericórdia. O prédio está abandonado. É lamentável e isso é mais um ponto pra chamar atenção, pra tomar, que as autoridades tomem providências, porque é muito grave. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal por volta de nove e meia da manhã. Um tiroteio entre facções rivais assustou moradores do Prozamin na raiz, zona sul da capital. Foi no fim de semana. Na mesma área, um homem foi executado e um adolescente baleado. Mesmo com medo, os moradores registraram toda a ação dos criminosos na noite desse domingo no Prozamin na raiz. Tiros e mais tiros. Uma das balas entrou na casa dessa moradora. Eu quero é paz. Desculpe, tá? Tá. De acordo com testemunhas que não quiseram se identificar, no momento do tiroteio, dois carros chegaram aqui nessa área e os homens desceram. Eles trocaram tiros com pessoas daquela área ali do Prozamin, aqui do conjunto habitacional na raiz, na zona sul da capital. E esses atos criminosos vêm acontecendo constantemente. Porque todo mundo fica com medo aqui no apartamento de sair, todo mundo fica com medo de sair, porque quando ele vem, vem com grenada, vem com arma armada aí, vem com grenada, entendeu? E aí, então, tem condições no caso, tem trabalho, mas é com medo. A troca de tiros foi entre facções que brigam pelo domínio das bocas de fumo da região. Aqui atrás é a mulher, a menina, tá com bala, não tem fumo. E agora tá cheio, tá ali também. Só dentro do avião, assim, mesmo, aí tudo que tá passando porra. Também na raiz, um homem foi executado e um adolescente de 14 anos baleado na madrugada deste domingo, no cruzamento do Beco Ipiranga com Independência. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a vítima foi assassinada com tiros de pistola e de fuzil dentro da casa onde ele morava. Os disparos foram efetuados por mais de 10 homens encapuzados. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia deve intensificar a segurança na zona sul da capital. A Secretaria de Administração Penitenciária fez uma revista hoje na unidade prisional do Puraquequara, onde dois detentos morreram na última quinta-feira. Foram apreendidos 15 celulares e 40 estoques. Daqui a pouco, termina prazo para registros de candidaturas no TRE. E ainda, tio e sobrinho são assassinados no Santa Etelvina, na Zona Norte. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri